Olá, seja bem-vindo ao canal Venho para mais esta notícia. Infelizmente foi confirmado pelo cantor sertanejo Daniel que sua querida mãe faleceu à causa da morte e não foi revelada. Já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo aqui postado. A mãe do cantor sertanejo Daniel morreu, Maria Aparecida tinha 83 anos. Coincidentemente a mãe do cantor Leonardo morreu no mesmo dia duas percas para dois cantores sertanejos. O cantor Daniel foi quem avisou da morte de sua querida mãe nas redes sociais. Poxa que momento difícil. Sabemos que pela lei natural da vida, um dia poderemos passar por isso. Mas nunca acreditamos que esse dia vai chegar. A mãe que abdicou da sua vida para cuidar do Gil, meu irmão mais velho, e de todos nós, um ser humano que me faltam adjetivos para descrever como a senhora foi especial. Escreveu Daniel nas redes sociais. Exemplo de mulher, que até o último instante me ensinou a ser o que sou. É muito difícil saber que não vou mais ter aquele colo. Aquele abraço, aquela palavra de conforto, de carinho, aquele eu te amo. Eu sempre disse que a senhora para mim é uma santa, e continuará sendo. Vai com Deus. Te amo, completou o cantor. Triste ele perdeu sua querida mãe. Que ela descanse em paz e Deus reconforte o coração de todos os familiares neste momento tão difícil. Peço que deixe o like no vídeo que Deus abençoe a todos.